Para aguentar o baque, Ford F-1000. Para aguentar o tranco, Ford F-1000. Para encarar a subida, Ford F-1000. Para atravessar o charco, Ford F-1000. Para viver a vida, Ford F-1000. Trabalho ou lazer não importa, Ford F-1000. Pensou picape, pensou Ford. São 163 cavalos. Melhor da passagem. Chegou a nova Ford Ranger Eletronic. Motor Power Stroke Perbutizel 3.0 com 163 cavalos. O mais forte da categoria. Nova Ford Ranger Eletronic. A raça forte ficou mais forte. A raça forte é a sem fins mantis. A raça forte é elevada. O reza forte é elevada. Introducing the new The new Grand Cherokee Limited 5.9 LX The fastest SUV in the world You're about to see a side of the best-selling compact pickup in Canada you never expected A striking, more aerodynamic shape A smoother, more controlled ride Not to mention improved handling and 4x4 traction Introducing the all-new 1993 Ranger 4x4 Go ahead, get a grip At your Ford and Mercury dealers Go over Jeep Cherokee's advantages And certain things stand out Cherokee gives you a choice of two or four doors Two shift-on-the-fly four-wheel drive systems And an optional four-liter six-cylinder engine That's more powerful, far more powerful Than anything in its class All of this is precisely why 4-wheel and off-road magazine Named Jeep Cherokee 4x4 of the year For the second time A Terra faz tudo crescer E a gente sabe disso Porque veio do mesmo lugar S10 2009 Sua história começa aqui O D20 é legal, tudo bem Mas o F1000 é a versão brasileira do picape mais vendido nos Estados Unidos Tem F1000 4x2 ou 4x4 E o diferencial autoblocante garante mais tração O espaço pra carga é 20% maior A suspensão Twin Eye Beam aguenta o tranco E deixa o F1000 mais seguro e confortável E nem por isso ele custa mais Valeu? Quando você compara, compra a Ford Desculpa, gente Hoje vem um pessoal fazer um test drive com a linha de picape de Nissan Enquanto eles não chegam Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes Esta é a exclusiva Kim Kemp A cabine simples A cabine dupla E a AX1 Luxo Todas elas já vem com som, ar-condicionado, direção hidráulica E mais Tem a cara da nossa Beth Piner Eles chegaram Tudo bom? Se você também acha que campo não é lugar de frescura A sua picape é uma Ford F1000 A única com opção de tração 4x4 Mais força e resistência Ford F1000 A picape para o campo de verdade Nova Ford Ranger A melhor picape da categoria Nova suspensão Muito mais conforto Novo eixo traseiro antiderrapante E o novo motor Power Stroke O mais potente da categoria Cadê você? Eu não tô vendo ninguém aí embaixo Embaixo? Olha pra cima Ford Ranger Com motor Power Stroke Muito acima das outras For nearly a quarter of a century The name has been a byword The world's most versatile vehicle Rugged Made for hard work This is Land Rover Engineered to withstand the toughest stress and strain This is the vehicle that takes you where other wheeled vehicles dare not go With a non-rusting aluminium alloy body Four-wheel drive Eight forward gears through a double reduction gearbox And a unique combination of gear ratios and final drive That puts maximum torque through the wheels For positive grip and traction when the going is tough This is Land Rover E quero pra você, cabeção Nova forge Ranger Você encarando de frente Na trudnych tropach Jдут нас порой Neожиданности Lada 2121 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 Vemestibilidade, confortabilidade e economia. É a Lada 2121. É valente. Ele conseguiu passar, gente. Passou. Passou sensacional. Ele conseguiu. No passeio ou no trabalho, Ford Pampa. Pensou o picape. Pensou o Ford. 10.9% financing on all-new Jeep CJ's and Scramblers. Shaping up to be a rough commute out there today. Watch for an accident on the 101 near Sherman Way. And we're just getting word that the 405 southbound has been shut down completely. Looks like some sort of police activity's kind of cleared for a two-mile stretch from the 118 all the way up to Victory. Soon as we get more information, we'll let you know. But in the meantime, we'll get you through with another 40 minutes of your favorite hits on KKTV. We'll be right back. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.